O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vamos com a ONU do prefeito, ele me mandou aqui uma informação. A gente estava discutindo a participação ou não do ex-presidente na campanha do prefeito Ricardo Nunes, discorrendo sobre a desconfiança com a qual alguns aliados viam o ex-presidente, uma certa mágoa depois de um distanciamento no primeiro turno, pois bem, Ricardo Nunes se posicionou. Ele disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, sim, estará na campanha, estará presente na campanha no segundo turno. Eles conversaram depois da confirmação do segundo turno. Calma, deixa eu abrir aqui para trazer exatamente o que disse, o que me disse o prefeito. Vamos lá. No primeiro turno, o presidente Bolsonaro precisou fazer campanha em várias cidades do país. Acredito que nesse segundo turno ele estará muito presente na nossa campanha, fecha aspas. O apoio dele é muito importante na nossa eleição. Então, está aí, dado o ONU do prefeito Ricardo Nunes, que estava nos assistindo. Obrigada pela audiência, prefeito.